São mata-mata que produz noites emocionantes. Depois do empate em Salvador, no primeiro jogo, a receita era simples. Ganhar ou ganhar. Em casa, a noite de aniversário da arena, quatro aninhos. E se ela ainda é uma criança, a festa era para os amiguinhos e amiguinhas. No campo, o Corinthians tinha a obrigação de atacar. E fez isso. A questão é que o esquema escolhido por Fábio Carilli não tinha um centroavante. Rodriguinho era o homem com essa missão. Corinthians avança, Pedrinho lá na frente para o Rodriguinho e a batida para a defesa do Kaique. Ao lado do zagueiro Canu, fica mais fácil entender o tamanho da dificuldade. Pedrinho estava aberto na direita e Romero na esquerda. Nem o garoto, nem o paraguaio conseguiam furar o bloqueio do time baiano. Quando a bola parou, até rolou uma reunião. Pelo jeito, deu resultado. Depois da troca de passes, Michael chutou e Kaique salvou vitória. Agora Rodriguinho para trás, abatido no Michael para a defesa do Kaique. Mais uma reunião. Coincidência ou não, Romero passou a bola para Rodriguinho e o time foi se acertando. Mantuan fez fila, mas chutou exatamente onde estava o Kaique. Mantuan de novo, fugiu para a área, armou para o pé direito, bateu o Kaique. E o futebol é cruel. O herói Kaique teve seu momento vilão logo no gol de Michael. Gabriel na área, rolou para trás, Kaique desvia na sobra, Michael. Gol! Gol do Corinthians! Romero seguiu tentando, sempre muito aplicado. O problema era terminar as jogadas com qualidade. Ah, você já deve ter ouvido falar alguma vez que o futebol é dinâmico. Para um jogador mudar a história da partida, basta estar em campo. Com o Romero foi exatamente assim. No primeiro tempo, já vimos. Ele não foi muito bem, mas no segundo tempo, acredite, foi o nome do jogo. Marcou dois gols. No primeiro, recebeu o passe de Jadson. Pelo passe para o Jadson, acabou para o pé direito, rolou para o Romero, vai fazer. Bateu em cima do goleiro, Romero com a sobra. Gol! Com o Corinthians! E lembrou do aniversário da Arena na comemoração? A galera avisou para mim que hoje é o aniversário da Arena e eu queria marcar hoje, um dia especial do estágio. A construção do segundo gol começou com ele, nesse chutaço. Aí depois, estava no lugar certo, na hora certa. Meio desajeitado, mas vale do mesmo jeito. E ainda tinha tempo para essa pintura de Pedrinho. Pena que o travessão impediu o golaço. E a boliada. A bola explodiu no travessão do Kaique. Estava nascendo um golaço agora do garoto Pedrinho. O placar ficou 3x1, que classificou o Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil. E Romero segue isolado na artilharia da Arena Aniversariante. Agora tem 23 gols. Romero! O mais importante é a vitória, né? O Corinthians ganhou hoje e a gente chega bem para esse clássico importante. Verdade, jogo bom aqui na nossa casa. Com certeza a torcida vai apoiar. Então agora temos que descansar para a gente estar inteiro para o domingo. Tem clássico, jogo pegado, jogo à parte, né? A gente sabe da rivalidade, do que aconteceu no último clássico também. E a gente vai descansar mais que nada para jogar bem. É verdade que a festa não teve parabéns a você, mas a garotada nem sentiu falta. Gritar do é bem mais divertido.